O Festival de Inverno está inovando. Este ano você pode conferir na programação rock, mpb, clássicos e o tango. Malena Mujala é uruguaia e está aqui no Brasil pela primeira vez para cantar os seus sucessos. Ela é a nova voz do tango do Rio de la Plata. Olá Malena, tudo bom? Como é que surgiu o tango na sua vida? Desde muito pequena, desde criança, na infância. Minha família é uma família que escutava muito tango, milonga, vals, candombe, toda música que está vinculada e relacionada com as raízes desta parte do mundo, já seja Uruguai, Argentina, Brasil também, Rio Grande do Sul. Eu escutei muitas vezes a Nanaca Imi, por exemplo, e me fez acordar a Alfredo Citarroza, de Uruguai, com suas guitarras e com seu estilo. E é a sua primeira vez aqui no país, né? Como é para você se apresentar para um público que tem as suas raízes brasileiras, as suas raízes no samba? E, bueno, tem que ver com uma palavra que está agora, que se usa muito, que é diversidade, não? É poder estar em estas tierras nossas, nos sentimos assim, somos pueblos hermanos, cada qual com sua identidade, com sua música, com sua forma de expressar, e nós desde Uruguai venimos com esta música a esta terra onde, como tu bem decías, o samba é a música que nos identifica e nos representa no mundo. Mas, bueno, também um escuta desde Uruguai o que é a voz em Brasil e tanta diversidade enorme de música e de cultura que tem neste país. Então, é muito enriquecedor para nós. Venimos também, não só a mostrar a nossa música, mas a aprender de o que é a música do Brasil. Você já recebeu vários prêmios aí pelo mundo inteiro, né? Como é essa a voz do tango contemporâneo para você? Eu, há muito tempo que estou dentro da música, sempre respeitando as raízes do que é a música do tango, a música do Rio de la Plata, e, bueno, poniéndole um pouco a impronta da atualidade, de ter nascido há 40 anos nestas tierras, ouvindo a música do nosso entorno, aprendendo disso e também trazendo-o à realidade, ao que vivemos em hoje, mas sem perder a referência da raiz e de tudo o que se fez antes que nós. E o festival, este ano, está fazendo uma campanha, que é a Campanha Solidária. Conta para a gente como é que funciona essa campanha. É uma campanha muito, muito importante, que se realiza em Petrópolis. Pode a gente, o público, chegar com um alimento, com um alimento não perecedero, com um abrigo, com uma manta, um cobertor também. E, bueno, podem venirse com um quilo, de repente, de arroz ou de qualquer alimento que podam estar ajudando a outra pessoa. E, de passo, estar ouvindo a música, divertindo-se e compartilhando um bom momento. em este caso, para nós, no Teatro Don Pedro, este teatro tão hermoso que há aqui na cidade. Obrigado, Malena. Muito obrigado. Carlos Orador para a primeira página.